Este era um ator, e aqui está o verdadeiro, o rosto mais filmado e fotografado em toda a história. Uma máscara... A vida de Adolf Hitler... 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 Este filme e biografia foi feito com materiais autênticos encontrados nas bibliotecas de imagem dos seguintes países. Áustria, Canadá, Checoslováquia, Dinamarca, Alemanha Oriental e Ocidental, Itália, Holanda, Polônia, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos. A vida de Adolf Hitler... 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 Tchau, tchau. Agora ouçam um tipo diferente de discurso, um tipo de frustração contra quem o Ferrer detestava. Eis algumas pessoas que resistiram. Pela bravura, morreram. Mas nós nos perguntamos, como era possível que esse povo pacífico, honesto e industrioso se tornasse tão facilmente cativo e escravo de um homem que tinha a coragem de declarar isto? Tchau, tchau. Mas o que Hitler pensava realmente desse povo que o aplaudia boquiaberto e irreverente? Qualquer alemão, se quisesse, poderia ter lido estas palavras no livro de Hitler, Mein Kampf. Esse é o homem que prometia moldar o povo alemão em uma raça superior, uma raça de senhores que acabaria dominando o mundo. Dizia ele... Dizia ele... Como começou tudo isso? O que tais ideias significavam para o mundo e para a Alemanha? Essa é a pergunta que fazemos hoje. Para achar a resposta devemos voltar alguns anos na história. Os arquivos são ricos em imagens e palavras, mesmo na época dos filmes silenciosos. A guerra de 1914 terminou e pela primeira vez a Alemanha se tornou república. O presidente chamava-se Friedrich Ebert. Havia muita miséria e fome. Ingredientes explosivos de inquietude social. O legado do Kaiser ainda sobrecarregava o país. Os partidos da classe média viram-se cercados por extremistas da direita e da esquerda. A esquerda clamava por uma revolução que desse fim ao que restava do regime monárquico. Militares e empresários que ainda detinham muito poder. A direita era composta desses empresários reduzidos a cerca de 100 mil depois da vitória aliada. Eles davam apoio a bandos de ex-soldados, aventureiros, bandidos e matadores. Os surtos de violência nas ruas eram sangrentos e frequentes. Em janeiro de 1919, os corpos de dois líderes da esquerda, Liebknecht e Rosa de Luxemburgo, foram encontrados em um grande canal de Berlim. Para a ala direita, o Tratado de Versailles era uma humilhação nacional. Os alemães que o assinaram foram taxados de traidores. O exército alemão diziam, não foi vencido em batalha, mas apunhalado nas costas. O marco entrou em escoamento com uma inflação nunca vista. O dinheiro perdeu seu valor. Um simples pão custava bilhões de marcos. De quem era a culpa? Perguntava a direita. Hora dos aliados que ganharam a guerra. Dos social-democratas, dos maçons, do papa e, claro, dos judeus. Todos eram culpados, menos os alemães. Nesse clima perturbado, a jovem república Weimar lutava por crescer. Munique, capital da Baviera, fervilhava de direitistas. Um dos mais influentes era o general Ludendorff. O mesmo que comandou o exército vencido e persuadiou o Kaiser a se render. Adolf Hitler também foi para Munique. Estava com 30 anos e era um ex-soldado desempregado. Embora fosse austríaco, ele servira no exército alemão e fora ferido em batalha. O exército contratou para espionar um grupo que...